A Yanni mora no bairro Jardim Tropical e em tempos de crise hídrica ela tem feito de tudo para economizar água. As atitudes são bem simples, mas se muita gente copiar pode fazer toda a diferença. Por exemplo, ela tem usado a água que sobra da máquina de lavar roupas para lavar a área de serviço ou para jogar no vaso sanitário. Para economizar, ela também tem usado a máquina só uma vez por semana, o que poupa pelo menos dois baldes de água. Estudos mostram que deixar a torneira do tanque aberta durante 15 minutos para lavar a roupa à mão gasta até o dobro de água. Para termos uma base de consumo médio de água por ciclos, as lavadoras com capacidade de 10 kg consomem em média de 82 a 135 litros de água. As de 11 kg a 12 kg gastam de 82 a 168 litros. Isso só para falar da máquina de lavar roupas. Para a Yanni, economizar água é uma obrigação, algo que vem de família. Eu comecei com essa história de comer usar água, aprendi um pouco com a minha avó, que a minha avó sempre guardava o sabão para jogar no vaso. Na escola a gente aprende que nada se perde, tudo se transforma. E com a escassez de água, eu comecei a pensar, poxa, por que eu não vou usar esse sabão que eu uso da máquina e das coisas que eu lavo para jogar no vaso? Que é uma água que ninguém vai se perder, entendeu? Então eu comecei a aproveitar praticamente tudo. Então quase 100%, se não 99% da água que eu utilizo na lavanderia hoje vai para o vaso sanitário. Então assim, a maior água que eu uso, a maior necessidade de água que eu tenho é na lavanderia no final de semana, né? Porque louça é pouca água, um banho me ouve super rápido, sabe? A gente desliga a torneira na hora de lavar louça, na hora de tomar banho desliga, o chuveiro na hora de passar o sabonete. Então tudo isso para economizar água, porque o rio está seco. Então se a gente não tiver essa consciência de poupar água, a gente vai ficar sem água. E está tudo na ponta do lápis. Ela pesquisou e anotou. Realmente quando se começa a economizar, dá para perceber a diferença. Nas anotações dela tem várias dicas e observações. Como, por exemplo, se uma pessoa lavar roupa uma vez por semana, com a torneira ligada por uma hora e reservar água, pode economizar mais de mil litros de água. É tudo uma questão de conscientização. A chuva é uma coisa que vai e volta todo ano. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, né? Esse ano choveu muito aqui, mas não choveu na cabeceira do rio, né? E ano que vem a nossa previsão não é que chova muito também. E a gente tem que ter essa consciência de economizar água. E eu pretendo continuar com essa prática, não só nessa época de seca, mas quando terminar também, quando chover mais e a gente tiver água em abundância, eu espero continuar, porque a água é um bem, né? E a gente tem que não só economizar, mas também cuidar do rio e fazer com que ele fique aí sem poluentes, né? Sem o sabão que a gente usa, a água sanitária que a gente tanto usa para lavar roupa, para limpar a casa e tudo mais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.